Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo do Darksiders 2, como vocês podem ver aí eu estou super equipado, já joguei um bom tempo já do jogo e posso dizer que é um jogo muito bom, muito divertido, só que realizar um detonado dele, não sei se vocês vão gostar, por mais que ele seja divertido, tenha bastante boss, tem muita parte que é bem entediante, então nesse vídeo eu vou trazer essa luta que é super show para vocês darem uma olhada, ter uma ideia de como o jogo funciona, além daquela experiência inicial que eu mostrei no último vídeo, então eu vou tentar enfrentar o The Guardian, ainda não consegui ganhar dele, mas quem sabe agora eu tenha sorte. Atenção do Darksiders 1 Depois do Darksiders 1 Bom, então ele foge. Não tem como vencer. E nós vamos lá enfrentar. Cara, olha o tamanho do bicho. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só não consegui exercer isso com muita habilidade ainda. Explode, explode. É isso. Isso, consegui já. Na primeira, consegui acertar o braço dele. O braço ruim dele. Vamos lá. O que ele tem que fazer agora? Tem que ir ali, tem que ir ali. Vai. Desce. E se joga. Isso. A gente tem que quebrar esses cristais que estão... Ih, meu Deus. Não deu. Estão subindo o cavalo de novo. Que não deu na primeira. E repetindo em seguida a mesma mecânica. Você não pode deixar ele acertar, porque ele tira bastante dano. E olha o tamanho do bicho. Ih, vai me acertar com o martelo. Não conseguiu. Ah, atira. Atira, consegui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, seu maldito. Cadê o braço? Vem. Pula. Ah, se joga. Vai. Pego a minha garra, que é o Death Grip. Ah, consegui. Consegui. E agora? Agora é... Ih, meu Deus. Ah, agora é a parte da esfera, ó. Ah, não. A esfera explodiu. Cara, raramente a esfera que ele joga explode assim, hein. Corre. Corre que não deu certo. Acho que o boss tá pensando, ó. Ih, deu merda. Deu merda. Corre. Essa porra vai explodir. Ah, não deu. Eu acho que tem que explodir perto dele, cara. Não tenho certeza ainda da... Ah, tá lá, ó. Caiu, caiu. Caiu. Cadê a mão dele pra eu subir? Aqui, ó. Vocês vão ver que show essa parte, ó. Sobe. 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 Vai até aqui. Não, não. Volta, volta, volta. Ah. Toma, maldito. Ah, desgraçado. Caramba. Por que eu desci do meu cavalo, mano? Ah, vai, vai. Vai que dá, vai que dá. Ah, não deu. Faltou bala. Faltou bala. Segue em frente. Putz. Deve ter um combo ali na... Ah, vai... Vai me pegar. Ah, não deu. Cacete. Nossa, a bola tá cada vez mais necessitando de mais dano, cara. Ih, meu Deus. Acho que foi. Agora foi. Agora foge. Foge entre as pernas dele. Só pra zoar. Só pra zoar. Ah. Meu Deus. Como é que eu passei, cara? Passei. Ah, caí. Putz, explodiu tudo. É só que não explodiu ele. Ah, e lá vai outro, ó. Ah, eu não tô com a pistola. Putz, corre, cara. Ah, me pegou. Vai, vai, vai. Foge, 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 foge. Agora foi. Agora foi. Agora fujo. Agora eu corro dele. Ah, vai. Vai, morte. Consegui, será? Consegui nada. Corre, corre que deu merda. Ah, explodiu. Tem que tomar uma poção, ó. Cara, nada fácil isso. Essa bola tá precisando de mais dano pra ela levantar, ó. Ela tem que levantar. E agora eu tenho que correr pra próximo dele, porque a bola vai tentar me seguir na hora eu explodir, ó. Vamos ver se eu consigo. Deu? Ah, deu. Caiu, caiu. Agora ele me paga. Corre, cavalo. O cavalo já tá cansado. Vai. Ih. Ah, agora foi. Ah, toma. Será que tem mais? Acho que não. Agora ele não tem braço. Também tem que morrer. Nossa, mano. Será que eu vou ter que matar a cabeça também? Não, mas ele não tem... Ah, não. Ele já tá na minha frente. Acho que não ia ter como. Sacanagem isso aí, hein. Ah, não. Ah, mas é tudo cinemático, ó. Que bom. Que bom. E foi, cara. Matou. Aí acho que aí continua a cinemática do storyline, ó. Ah, e agora ele volta. Ah, tá? Você não vai sobreviver isso. Eu sou um maker. Essa tarefa define meu próprio objetivo. E o reaping de souls define seu próprio. Não há escapar. Vá para a árvore agora, cavaleiro. Sua jornada está longe de mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.